Fala galera, eu tô aqui com o Yodão. Cara, vamos lá, a gente teve essa notícia ontem que você ia jogar, muita gente tava até desacreditando em você. Qual é a mensagem que você dá pra todo mundo que desacreditou no seu potencial? Cara, eu não... eu não daria mensagem nenhuma pra quem desacreditou no meu potencial. Eu acho que eu ganhando, perdendo, eu sei, o melhor do mundo vai ter hater, não tem como, vai ter cara que não vai acreditar, que não vai gostar do meu trabalho. Eu acho que eu tenho que dar um recado pra galera que, mesmo eles não estando em uma boa fase, acreditou e sempre gostou de mim. Então, muito obrigado de coração. Eu posso não ter curtido nem respondido todos os comentários, mas eu li 80% deles, assim, passando assim, mas eu li e isso me motivou muito, foi um dos meus principais motivos pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje. Como é que foi pra você e o Tokers essa situação aí? Você finalmente entrou e jogou? Teve algum atrito entre vocês ou foi tranquilo? Cara, foi tranquilo. A gente já ia querer usar, eu pra jogar, já queria me usar pra não jogar, porque tem uma coisa que o Tokers sabe muito bem, que eu acho que a melhor do time nisso, é conhecimento de jogo. Ele conhece muito do jogo, muito do League of Legends e o time confiava muito em mim pra jogar. Além de eu ter uma chiba muito diferente, ia ser legal eu jogar pelo menos um jogo, pro Tokers estar vindo de fora, ter essa visão de fora aqui. Trazer informação, né? Isso, porque quando a gente tá jogando, a gente não tem tanta informação quanto ele vai ter que lidar com o que ele tá vendo. Então a gente já ia fazer isso. O ponto é que aconteceu alguns problemas físicos com ele, na semana, e eu praticamente joguei todos os jogos, então a gente falou, cara, não tem motivo a gente jogar com o Tokers, a não ser que realmente, tipo, aconteceu muita coisa errada, aí a gente tinha que fazer, mas esse não foi o caso. Então, vocês perceberam que, não sei se a galera viu, mas, tipo, mesmo o Tokers não jogando, ele ajudou muito na gente na parte do draft. Isso foi muito importante. Sim, a gente viu o Tokers falando bastante ali com vocês. Então, realmente, o fato dele estar do lado de fora ajudou muito vocês nisso daí, ele trouxe muita coisa nova que vocês não têm quando ele tá em jogo, por exemplo? Cara, não é nem trazer coisa nova, eu acho que é, tipo, acertar, velho. Tipo, ele conseguiu ver de longe o que a gente não viu, tipo assim, cara, eu tô assistindo o jogo, você tá fazendo isso, isso e isso, eles tão fazendo isso, isso e isso, pega esse tal champ, banda esse tal champ que vai dar certo. E, tipo, 90% das vezes ele acertou, isso ajudou muito a gente. Então, eu acho que o time em si ajudou muito, você também ajudou muito, o coach. Eu acho que o time em conjunto trabalhou pra gente ganhar. Essa é a palavra-chave, o time inteiro, tipo, mesmo não jogando, tipo, todo mundo deu o seu melhor. Essa foi sua primeira semifinal, você mesmo já comentou que, você mesmo já comentou que você e o Tokers tem um estilo de jogo diferente, uma champion pool diferente, e você não teve medo, né? Foi pra cima o tempo todo, tentou fazer play. É esse o Yoda que a gente vai ver, né? Não é mais aquele Yoda mid que a gente viu jogando no CNB. Qual que é a diferença desses dois caras? Pô, pergunta boa, hein, Eric? Pergunta boa. Deixa eu pensar. Cara, o Yoda mid na CNB teve duas fases. Teve a primeira fase que ele entrou, que ele tava extremamente feliz, alegre e ousado com o Sky. A gente tava jogando muito bem, a gente foi bem, chegou a jogar playoff, não, foi na semifinal. Naquela época tinha as quartas, né? Só que a outra fase foi uma fase bem ruim, eu realmente tava jogando muito mal, o time tava mal. E daí pra frente foi só coisa ruim mesmo, foi bem difícil. O que eu posso dizer agora, atualmente, é que eu encontrei aquele brilho, aquela alegria que eu tinha pra jogar a LOL, tá ligado? Alegria nos dedos. Exatamente, tipo, a galera zoa, mas isso é muito importante, velho. Tipo, quando eu parei pra pensar, eu falei, velho, eu não tô feliz com isso, o que eu tô fazendo? Eu vou parar de jogar, velho, não tem por que eu tá aqui. É eu, o que eu preciso fazer pra buscar, ficar feliz de novo, o que eu tenho que fazer? Fui buscando, buscando esse ano inteiro e eu realmente encontrei aqui na Red. E o resultado vem, sabe? É naturalmente, ele só vem. Você diria que você tem uma confiança muito maior hoje nos seus companheiros da Red que você tinha na época no CNB? Cara, difícil falar isso, porque eu sempre fui um cara muito team player, assim, eu sempre gostei muito do meu time, eu sempre confiei. Mesmo que a gente tava mal, eu confiava. Eu acho que o ponto é, o time confia mais em mim e eu confio mais em mim mesmo. E você jogava com o Napon lá, como é que é? Trouxeram a sinergia velha aí? Porque vocês realmente deram uns counter ganhos aqui no Sertulli, no mid, vocês tiveram a sinergia boa. A gente não ganhou nenhum com o Z2, velho. No treino inteiro a gente tava ganhando todos os Z2, aí acabou o primeiro jogo. Falei pra ele e falei, pô, igual Zé dos Tempos, né? Aí ele falou, é, no comecinho ali do Zé dos Tempos, aí demorou. Aí foi, tipo, mas é, o Napon é um amigo meu de logo a data. Eu sempre, mesmo depois que a gente, tipo, ficou fora, eu fui pra um time, eu fui pro outro, a gente continua amigo e tá jogando com ele hoje, é muito legal. Pra finalizar, deixa um recadinho pros seus fãs, pros fãs da Red e pra essa final. O que eles podem esperar da Red? Cara, esperem tudo, velho. Porque a gente tem muita coisa pra mostrar ainda, tem muita carta na manga, não sei se vai dar certo, a gente não pode se bestimar aqui, a gente tá vindo muito forte também, mas esperem tudo que vocês possam imaginar aí, eu jogando, toca jogando, saci jogando, aí a gente fazendo uns piques muito loucos. Vai ser muito foda, velho, só vai assistir, muito obrigado de coração, todo mundo torceu pra mim e pra Red em si. E é isso. Valeu aí. Vamos ser bem em Recife, hein? Valeu, cara.